Pai Minha Tristeza Diz pra ele que sim ele não pode ser Diz-lhe numa presa que ele regresse Porque não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade sim E ele não é paz Não há beleza, é só tristeza, melancolía Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Ah, se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois a mim os pecinhos saem até arrumar O que os pecinhos querem na sua boca Com os trocentos peçam Nostra abraço sabe ser Milhões de abraços apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e becinhos Do carinho sinto a fim Que pra cavar cozinha e cogem de você Me pese em mim Que pra cavar cozinha e cogem de você Ah, se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois a mim e os becinhos, traca, vão amar O que os becinhos que eu dar é na sua boca Dintro dos meus braços, os abraços Ah, disse, minha unha se abraça Apertado assim, colado assim, calado assim Ah, abraço, se vai sim, se calino, sem to fim Que pra cavaco, se negou, se divo, se Ví, persim, vím, lo, quero, má se se Chup, 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 ch Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.